Quem me dera poder usar energia amaldiçoada reversa que nem a Shoko. Eu não entendo coisa nenhuma quando ela explica pra gente. Você faz um vum e depois um zum. Galera, pra quem não tá sabendo, já saiu o segundo episódio dublado de Jujutsu Kaisen. Mano, essa cena dublada ficou boa demais. Então vamos rever novamente o Gojo tomando esse tapa. Ah! Acordou, neném? Se quiser me matar, seu verme, primeiro você vai ter que morrer. Eu e o Sator não fazemos parte do grupo que atacou você. Você tem cara de mentiroso. Que mentira! E essa franjinha aí? Que isso em que você tá montada? É uma técnica do rapaz da franja. Manipulação de maldição. Vocês têm algum problema com o meu cabelo? Meu desejo. E o meu coração e a minha alma continuarão a viver. E aí, mudou o papel de parede? Saca só os melões. Me escuta!